Fala galerinha, nesse vídeo aqui eu vou especificar para vocês um gabarito que eu fiz para instalar a corridiça na gaveta Esse aqui é só um dos modelos, eu mirei aqui o centro da gaveta, fiz um risco centralizando o centro dela Nominei a frente, que eu vou começar, eu vou usar como referência para colocar a corridiça aqui na gaveta Esse aqui, nominei aqui como frente e quando eu for parafusar do lado e lado, do mesmo jeito, entendeu? Então aqui é a frente, eu coloquei aqui e escrevi como frente, mas para ficar mais fácil, parafuso uma pecinha aqui, uso de patente E você vai saber que isso aqui é a frente da gaveta, então vamos lá, eu fiz dessa forma aqui Essa aqui é a lateral da gaveta, isso aqui é só uma referência, a gaveta para mim, hoje já não serve para mim Eu venho aqui, ouro, esses três pontos E aqui, eu tenho a referência de centro aqui, está vendo? Aqui, essa corridiça que está aqui, eu não vou conseguir usar ela nesse gaveteiro, nessa gaveta, porque ela é menor, né? Mas seria basicamente isso aqui, ó Olha o centro aqui, ó Os furinhos estão aqui, ó Então esse aqui é o lugar que você vai usar para colocar a corridiça O furinho bateu aqui, ó Aqui e aqui, certinho, no centro da gaveta Porém, essa corridiça não serve nessa gaveta, porque ela é bem maior Essa corridiça aqui é para 35 Mas esse gabarito aqui que eu mostrei aqui agora, é para isso Você vai, eu nomeei esse, esse aqui está para corridiça de 45 cm Corridiça metal nox Vai dar algumas variações entre a furação da corridiça que você usa Mas, eu padronizei um tipo de corridiça que eu uso E, assim, esse gabarito, por enquanto, está servindo para mim fazer a instalação das corridiças nas gavetas aqui Tem outros modelos de gabarito também, mas esse é um deles E aí, você consegue, primeiramente, você faz os furos, né? Você usa as pinças depois Você vem, só perde até um ajudante mesmo, pode fazer esse trabalho Fica mais fácil E fica mais correto, né? Não dá a tortura Então, fica tudo bem no escaladinho Então, o gabarito que você pode fazer aí Esse para gaveta, que está lá no navio E no gaveteiro você faz outro Vou mostrar aqui Como é o meu para gaveteiro de guarda-roupa Eu padronizei o gaveteiro do guarda-roupa, né? Então, eu já tenho aqui as medidas certinhas de cada gaveta As divisões A medida da frente também eu já tenho Então, se eu padronizar O que eu faço? Como eu disse, essa parte maior é a que vai no gaveteiro Então, eu venho aqui, ó Eu coloco essa parte aqui virada para a lateral, né? O gaveteiro Venho aqui e coloco as corrediças De frente para mim aqui, ó Uma Uma, duas, três, quatro Esse aqui é o meu gaveteiro para quatro gavetes Para fuzil lá na lateral Use como referência E vou para fuzil aqui, ó Colocando as corrediças sempre reto aqui na frente E o gaveteiro fica montado rapidamente Esse aqui eu já coloco de um lado E viro e coloco do outro Lá à direita e esquerda Só virar aí E é isso aí, ó Esse aqui é o gabarito para gaveteiro E o gabarito para gaveteiro é aqui que eu mostrei Eu sempre uso centralizar as gavetas Acho que eu me disse No centro da lateral Porque se dá um balanço melhor para a gaveta Você coloca tudo em cima A gaveta fica estranha E fica balançando em cima Você coloca embaixo Você força muito a corrediça Porque o peso fica tudo embaixo Você coloca no centro Então você balanceia a gaveta melhor A corrediça tem uma duração melhor Belezinha?